Olá, bem-vindo a nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de David Brennan com o título Lutas do Momento, baseado no texto bíblico de Filipenses capítulo 3. Quando ligamos a torradeira, obtemos o benefício dos resultados de uma rixa do final do século XIX. À época, os inventores Thomas Edison e Nikola Tesla disputavam sobre qual era o melhor tipo de eletricidade para o desenvolvimento. Corrente contínua, como a corrente que vai de uma bateria a uma lanterna, ou corrente alternada, que obtemos de uma tomada elétrica. Mais tarde, as ideias de Tesla foram vencedoras e são usadas hoje para fornecer eletricidade para as casas, empresas e comunidades no mundo todo. A corrente alternada é muito mais eficiente no envio de eletricidade a grandes distâncias, e provou ser melhor. Precisamos de sabedoria ao enfrentar questões críticas entre cristãos, conforme Romanos capítulo 14, entre os versículos 1 e 12. O apóstolo Paulo diz para buscarmos a ajuda de Deus para obter clareza. Alguns versículos depois, vemos os resultados de duas pessoas que discordaram entre si, um conflito que entristeceu Paulo. E diz assim em Filipenses 4, versículo 2, Querido amigo, como aplicar a graça e a sabedoria de Deus às suas lutas cotidianas? Por que a oração é essencial para enfrentar conflitos? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.